Cestou meu povo, nós tá como? Bora catar pimenta biquinho, gente, vou mostrar aqui pra vocês, olha a carreira muito bonitinha que tá, gente E é isso aí, chama que chama, é só vim com nós Aí ó, meu marido já começou a catar aí, ó, desse lado aqui Gente, olha que coisa mais linda que tá Gente, aqui é conhecido como pimenta biquinho, e aí, como é que vocês conhecem ela? Ó, tá vendo? Vai até lá fora, é no meio dos pés de café, mas ali embaixo tem mais também, até lá embaixo, gente E é isso aí, chama que chama E é isso aí, meu povo, ó, vocês tem que sempre que segurar aqui, ó, no cabinho dela pra não quebrar ela Gente, tem que tirar com o cabinho, porque senão ela estraga muito rápido se não tirar com o cabinho, ó Tá vendo? E sempre pra não forçar muito, é bom você segurar a outra galha Olha aí, ó Que coisa rica, meu povo Cestou, meu cestou tá diferente, aí, ó Que coisinha mais linda Gente, essa pimenta aqui, ela não arde, tá? Diferente da malagueta Já a malagueta arde demais, já essa aqui quase não arde Gente, quem viu o primeiro vídeo quando eu plantei Eu e meu marido plantamos E hoje é dia de colheita Me segue aí, gente Todo dia tem vídeo novo aqui, ó Quando não é vídeo meu, é vídeo com meu filho E é isso Um pé já foi catado Agora vamos pro próximo Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada